Ó senhor Jaime Feríssimo de Campos, meu esposo, ex-senador, ex-confeito, governador aqui de Mato Grosso, de Pazegrande. Senhor desembargador Rui Vão Fibreiro, que nos orgulha muito a sua presença aqui também no nosso município. Senhor Alexandre Elias, filho, nosso amigo, juiz aqui do nosso município de Pazegrande. Senhor promotor Mauro Curvo, que nos engrandece demais a presença também aqui na nossa posse. Senhor Júlio José de Campos, nosso querido amigo Gilinho, que muito tem se dedicado ao nosso povo de Pazegrande e de Mato Grosso. Senhor Paulo César, secretário-chefe da Casa Civil, representando também o governador Pedro Taques. Senhor Jajá Neves, que é nosso deputado estadual aqui na Pazegrande. Senhor Oswaldo Sobrinho, nosso amigo, nosso ex-governador também, Mato Grosso. A todos vocês aqui presentes, aos nossos vereadores, às pessoas que estão aqui junto conosco, concatulando esse grandioso dia da história da nossa vida, da nossa cidade. Cuidarei das pessoas com o cuidado que tenho pela minha família e zelarei por Pazegrande como se fosse a minha casa. Semelarei a prosperidade, para que todos possam colher serviços públicos de qualidade. Propagarei o desenvolvimento em busca de justiça social e igualdade. Serei obstinada pela busca incansável de uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas dessa cidade, de nosso estado e de nosso país. Pois sem qualidade de vida não existe dignidade. Lucimar Sacre de Campos. Minhas primeiras palavras pronunciadas nesta solenidade são minhas próprias declarações na solidade de minha diplomação, ou seja, não haverá trégua nem descanso enquanto todas as pessoas não tiverem resguardado.